Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. YouTube, arroba Na Mira do Cleiton 9963. Facebook, Cleiton Gonçalves. Apoio InfoCell Celular. Assistência técnica especializada. Seu celular parou? Quebrou a tela? Venha para InfoCell. Estamos atendendo ao lado do supermercado Juba. Telefones 9 9933 4637 ou 9 9989 8412. InfoCell Celular. Temos capinhas, películas e assistência técnica em geral. Endereço, Rua 28 de Outubro. Centro de Mirassol do Oeste. Muito boa tarde. Estamos no centro da cidade de Mirassol do Oeste. Meus amigos, olha, uma cápsula aqui. A gente vai mostrar para você o que aconteceu. Olha só. Aqui, vou virar aqui. Prefeitura Municipal, certo? Está aqui. Aqui, todo mundo já conhece que a panificadora... Vão dar um apesão e dar um watch nessa esquina. Aconteceu algo que todos vieram para a rua saber o que estava acontecendo. E eu vou contar para você essa história. Polícia militar já está por aqui. Civil já passou por aqui. E a gente vai mostrar para você algo inusitado. Você que está nos assistindo. A luz dos dias. Olha só. Polícia civil está chegando aqui mais uma vez. E a gente vai mostrar. Passou um cara de moto atirando. O rapaz estava saindo da escola. Olha. A gente vai ver várias cápsulas aqui. Olha só. Outra cápsula aqui. A gente vai ver mais uma cápsula aqui. Tem outra cápsula. Então, seria aqui. A gente vai contar. Um, dois, três. Só que nós contamos aqui, ó. Quatro tiros. A gente vai... Outra aqui. Cinco tiros. Olha só. Então, foi cinco disparos de arma de fogo. Na direção de um menino que estava uniformizado. Que a gente conseguiu colher. Estava subindo. E a moto... Veio uma moto. Papaz de cor preta. Camiseta preta. E foi fazendo os disparos de arma de fogo. Então, a gente vai ver aqui, ó. Olha só. Um dos disparos... Pegou aqui. No vidro desse veículo. Tá? A gente vai ver um projétil aqui. Lás cápsula, né? O projétil está aqui, ó. Olha só. Ficou aqui, ó. Olha aí. É? E o outro... Pegou aqui, ó. Olha só. Onde ele está. Ficou aqui. No buraco, na parede. Então, a gente vai mostrando pra vocês. São cinco projetos, né? Cápsulas. Que a gente viu ali. A gente vai mostrando mais uma vez aqui. A polícia militar já está por aqui. A civil já está por aqui. Tá? A gente vai vendo aqui, mostrando. A polícia civil chegando. É o André e o pessoal. Já tem uma lá. Embaixo estava lá também com o Fábio. Estão fazendo aí as rondas pra procurar o que aconteceu. Olha só. Vai mostrando pra você. Então, mais uma vez, ó. Uma cápsula. A gente conseguiu contar cinco. Duas cápsulas. São duas. Aqui na esquina. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis cápsulas. Aqui na esquina. Então, a gente vai mostrando pra você, então. Essa história. Que aconteceu. Aqui no centro da cidade de Mirassol do Oeste. Por volta aí. Das. Onze e quarenta. Tá? Aconteceu. Olha só. Vamos mostrando pra você. Trabalho da polícia civil. Trabalho da polícia militar. Vamos mostrando. Polícia militar aqui. Polícia civil. Está aqui. A gente vai tentar colher mais alguma informação deles. Saber o que aconteceu. Sabemos que é um menino que estava uniformizado. Na escola. Certo? E uma moto. É. Com uma pessoa. Estava ali. Vindo. Então. Ele voltou. O cara começou a atirar. Ele voltou. São seis cápsulas que a gente viu aqui no chão. Não sabemos se a criança ou o jovem, o adolescente foi aí alvejado. Mais que seis tiros que a gente contou aqui das cápsulas aqui no chão. Pessoal, com a autorização do proprietário, olha só. Lá no vidro. Olha onde ela saiu aqui, olha. Onde ela veio. Olha o que ela fez aqui. Passa a ter uma pessoa aqui. E ela, provavelmente, seja essa. Olha só. Ela pegou aqui. Dentro do veículo. Do rapaz. Estava estacionado. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que nos assistem. Então, aí, a princípio, nós fomos acionados pelos populares. E havia um tiroteio. Chegamos aqui. Na verdade, foram disparos de armas de fogo. Quando um grupo de jovens. Entre eles, estudantes que vinham com uniformes da escola. Estavam a caminho, estavam pelas vias aqui da cidade. Quando um motoqueiro chegou, se aproximou-se e começou a disparar contra um deles. O motoqueiro foi exclusivamente em um dos jovens. E começou a efetuar disparos. Essa vítima correu. A princípio, não foi alvejada. Não houve feridos. E agora, os trabalhos estão aí para identificar os suspeitos. André, pode ser aí? Briga de facção em Biraçó do Oeste? Então, Cleiton. Ainda a gente não sabe. É muito preliminar falar alguma coisa. Estamos tentando ainda localizar a vítima também desse disparo. E para ter maiores informações. André, muito obrigado pelas informações. Tranquilizar a população. Então, está tudo normal. Só realmente o que aconteceu aqui. A gente contou seis cápsulas. Foi esses disparos que aconteceu. Correto. Pelo que a gente conseguiu apurar, não foram disparos a Irmo. Esse autor do disparo foi exclusivamente em uma das vítimas. Não disparou contra o grupo de jovens que estavam ali. Ele foi exclusivamente em uma pessoa. Aparentemente, não conseguiu atingir o objetivo. Mas a gente está aí para procurar maiores informações e elucidar esses fatos. André, muito obrigado e bom trabalho. Está aí então, André, viu o pessoal da Polícia Militar rapidamente já fazendo esse trabalho e passando as informações para vocês. E agora começa o trabalho de investigação para encontrar aí realmente quem fez esses disparos e também quem foi aí a vítima para contar toda a história. Você vai ver agora a imagem de segurança no canto aqui direito. Olha, esse de vermelho aí era a vítima. Passa correndo. Olha só. Essa é a moto. Passa atrás. Tem os disparos. Ele vai voltar novamente aqui. A moto segue. Ele vai estar correndo pela calçada. E desce. Vai embora. E desce. 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 E desce.